Tá chegando o combo aí, velho. Mas chuchu, às vezes não é muito bom não, porque chuchu não tem. Cara, pior que ela me lançou uma cantada de vamo ali pro canto, que eu gostei da cantada, só que eu fui resistir e falei assim, e sai andando, entendeu? Ah, vamo a... A velha é professora de canto e tá querendo te levar lá pra te dar uma aula de canto, entendeu? Exatamente, pra dar uma aula de canto. Como que é mesmo? Eu posso dar aula de outra coisa, se você... Ih, caralho, mina! Que isso? Que isso? Eu tô mostrando o que ela poderia ter falado, calma. Ai, que pariu, mano. Eita! Caralho, isso aqui tá uma loucura, mano. Então tá com amor, é o horário, deve ser, não é o mesmo? É maluco, me chama de saudade, deixa eu dar um aperto no seu peito. Qual a gente que falou, não foi? Cara, ela meio que falou assim, que entre eu e ela, ela prefere Alice, né? Alice pegar. Nossa. Toma. O gato é um gringo. Olha o porno agora. Nossa, tá gringinho. Esse maluco é dos meios. Esse maluco é dos meios. Fala do que dos meios. Fala do que dos meios.